Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo aí Mãe, eu tô com fome Eu já tô fazendo a comida, filho Que a tia vem almoçar aqui hoje A senhora quer ajuda, mãe Quero sim, filho Termina a salada aí pra mim Tá, o Tê te bota na salada É só botar o palmito na vasilha aí Eita, mãe Tem certeza? Sim, filho É gostoso Tá bom, então Que bom que cê veio, mano Eu espero que cê goste da comidinha, viu? Tá tia a salada, mamãe O que que é isso, Jorge? Ué, salada com palmito, mamãe Eu disse palmito E não palmilha E não palmilha, mamãe I can show you what you wanna see and take you where you wanna be You could be my luck Even if the sky is falling down I know that we'll be safe and sound We're safe and sound Great, 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 good, 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 good! Meus Fim quer leite? I don't want anything Meus Fim quer comer? I don't wanna not Meus Fim quer cachaça? Me de... Música 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 Quando o relógio bate as duas, eu danço igual uma perua Quando o relógio bate as três, eu tenho visão só além Quando o relógio bate as quatro, eu me vinco desses otários Quando o relógio bate as cinco, dou voadora Menos e brigo Quando o relógio bate as seis, com uma mãozinha fofoca outra vez Quando o relógio bate as sete, quebra o cacete e me se impeste Quando o relógio bate as oito, vou na floresta atrás do monstro Quando o relógio bate as nove, dou uma furada Com elas no bote Quando o relógio bate as dez, queria meter suas patas nos seus pés Mãe, como que as pessoas nascem? Ah filho, o Adão e a Eva tiveram filhos, e aí os filhos deles cresceram e viraram adultos E eles tiveram filhos também, e assim vai Então todo mundo é primo? Não O pai, como que as pessoas nascem? A gente era macacos, e aí a gente evoluiu até virar do jeito que a gente é agora, entendeu? Mãe, eu achei que ela tava mentindo Não filho, o seu pai tá falando do lado dele e da família Tchau Funciona bosta. É tão negra que tem um celular, velho Falando mesmo Cadê meu celular? Meu Deus Cadê meu POCAT? Véu meu celular? Ai Pequinha, eu tava com toda saudade de você, meu amor Mamãe, amor, mamãe, cuida Hum Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo I am not a king, I am not a god, I am Anja Tá chovendo